Música Nossa reportagem procurou a Agência da Previdência Social em Pirapora. Na unidade, um médico-perito que atendeu Rosileide Nunes de Oliveira esclareceu as razões do cancelamento do benefício. Na Agência da Previdência Social em Pirapora, ouvimos o médico-perito do INSS, João Gama, que atua há sete anos no setor. Foi ele, o médico, que realizou a perícia de Rosileide, que terminou na suspensão do benefício que ela estava recebendo. Essa segurada já fez a segunda troca valvar que ela fez. Então, a última troca que ela fez foi em maio de 2012. E ficou afastada até fevereiro de 2013. Eu fui um dos peritos, outros colegas fizeram também a perícia dela. Eu fui um dos peritos que fez a perícia dela. E as últimas duas periças dela, ela estava hermodicamente estável. Apesar dela ter essa doença, mas ao critério do INSS e do exame físico atual naquele dia, ela estava apta a voltar às suas atividades. Tanto é que no meu relatório, eu informei que se ela estivesse achando que ainda incapaz para o trabalho, para ela submeter a adjunto de recursos. Está escrito aqui no meu relatório. Com acesso para ela ou qualquer outra pessoa ver. Então, ela tem o direito de submeter a outra perícia, como é normal, porque ela teve a primeira perícia, foi indeferida, submeteu o PR, foi indeferido, e agora ela tem o direito de submeter a adjunta com outros médicos. Ela questionou que o senhor não considerou atestado trazido por ela do médico cardiologista que a atende também. Não, foi considerado o relatório, tanto é que está escrito na minha perícia a data direitinho, mas só que naquela época, pelas avaliações minhas, naquele momento, ela estava apta a voltar às atividades dela. Evidentemente, ela tem uma patologia, mas não necessariamente naquele momento, pela minha avaliação, estava incapacitante. De acordo com o médico, esse tipo de reclamação, insatisfação, é comum no trabalho da perícia médica do INSS. Então, fica difícil que o perito aqui, ou você está negando, ou alguma das vezes, encerrando o benefício. E quando você nega, evidentemente, que o segurado não vai sair satisfeito. E muito pior, quando ele está afastado para algum período, mas na frente você vê que ele está com condições de retornar às suas atividades, você encerra o benefício. Evidentemente, você vai criar também outra complicação, que ele também não vai aceitar retornar ao serviço, como na maioria das vezes. Então, a gente fica assim, indignado, porque às vezes é mal compreendido. Agora, a gente não faça isso para querer ser o médico que quer defender a previdência de maneira alguma. Nós estamos fazendo o trabalho listo, dentro das normas, olhando o lado também social da pessoa. A gente também fica sentido de ver aquela pessoa que, às vezes, não tem condição, uma pessoa economicamente mais prejudicada, você dar alta sabendo que ela não vai ter outro recurso. Então, encerrando, neste caso, a orientação diante da indignação dessa usuária, dessa senhora, é que ela recorre. Isso. É importante esclarecer o seguinte, que a gente não é perfeito, eu não sou perfeito. A gente faz dezenas de centenas de perícias aqui, algumas vezes a gente pode correr com erro, é normal. Por isso que tem os outros trâmites de recurso para a pessoa submeter aos outros critérios, aos outros critérios, não, às outras avaliações médicas, para aí sim submeter e ver qual é a melhor definição do caso dela. A gente faz dezenas de centenas de períodos, não, às outras avaliações médicas,